Música Saudações galera do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Legendary Ultras e mais um vídeo do Detonado de Dark Souls Prepare-te da Edition aqui no canal para compartilhar com todos vocês Nesse vídeo aqui então, nós estaremos acessando a uma das primeiras partes, diga-se de passagem Para acessar o conteúdo da DLC, prepare-te da Edition É como se fosse um pré-requisito basicamente que você tem que fazer aqui Então, caso vocês queiram dar uma olhadinha só para se encontrarem no que eu estou fazendo agora No vídeo anterior aí, lá eu inclusive enfrentei um mini-boss aí De certa relevância, vamos dizer assim né pessoal Então é de extrema importância que vocês acompanhem a série para não se perderem, tá certo? Caso, olha só velho, esse cara ele está um tanto quanto chato porque ele só sabe pular né velho Só sabe pular, sabe fazer isso Até que enfim rapaz Ele vai ter duas braçadas sequenciais, por isso é bom que você tenha uma certa paciência E não o ataque várias vezes, vocês viram que ele fez elas agora E é de extrema importância que a sua estamina e não abaixe Porque daí você não vai ter como Olha só velho, o cara está dando um walk maldito aqui velho E nem se deu por conta de atacar o meu personagem né O que de certa forma para nós seria bom Que ele continuasse fazendo isso Que ele continue se portando desta forma Do que nos beneficia, se diga-se de passagem Vai ser um pouco demorado principalmente porque você vai estar aqui numa batalha Meio que no chão com água né E aí você fica um pouco lentão mesmo Então faz parte do procedimento Ali estamos quase o matando Ele dá esse ataque dele meio que louco E depois uma cristalizada básica aí no chão Só Então lembrando, você tem que relogar o jogo Se esse golem não aparecer para você, tá certo Então, é você que me salvou Muita graça Eu estou profundamente abençada Eu sou a luz do Oolacil Eu venho de uma idade Muito antes de você Eu não posso ficar aqui por muito Então, antes de eu desaparecer Me permitem perguntar uma coisa Meu casa, Oolacil É o casa de sorcerias anteriores Sim, ajudaria muito Sim, ajudaria muito O que você tratava daquele golem Na verdade, escondia uma NPC Quando você o derrota Ela estava aprisionada naquele golem maldito De cristal dourado Do qual nós combatemos anteriormente Lembrando que a gente já tinha uma dica Sobre essa princesa aí Porque se você lesse a descrição daquele anel Que nós ganhamos do miniboss no vídeo anterior Vocês descobririam que aquele anel foi dado Para uma certa princesa do crepúsculo Vamos dizer assim Então vocês até já conseguiriam Vamos dizer assim Levar vários fatos ali Para uma certa suposição Vamos tomar a distância Porque sempre é ruim Tomar um ataque cristalizado dele O ataque com uma mão mais fraco É um pouco mais cauteloso Dependendo da situação em que você esteja Quase que eu levei um ataque dele E já vai vir Nossa, eu ia atacar E não deu tempo ali Porque chegou o outro ali Metendo bala em tudo Então já Damos um ataque aqui E já saímos de perto Para não ser Afetado por esses cristais do chão Foi para a vala Agora só falta você, tiozão Vai ser levado para outro plano mundial Para outro cenário Para o inferno 666 Não sei, talvez Mas vamos te matar de uma vez Só para facilitar Aquele gol ali não está nos incomodando Então vamos deixar ele lá por enquanto O que nós precisamos fazer É pegar esse item ali Que está dropado aqui no chão E depois a gente vai dar um jeito De ativar aquela sangue ali do chão Basicamente é uma armadura semelhante A do cavaleiro de elite Só que ela tem as defesas Um pouco menores do que a outra Mas o equilíbrio Resistência a agramento Resistência a veneno E todas as resistências ali Lá do direito São as mesmas E vamos então ativar aquela sangue Lembrando que não é necessário Você estar na forma humana Você pode vir hollow E enxergar a sangue tranquilamente Diferente das sangues do Solério Do Lautrec também Que você precisaria estar humano No caso deles Beleza então Vamos prender essa ação Fazer reverência Depois vamos também Comprar itens Corpo invisível Basicamente te deixa invisível Vou estar comprando Lança-luz Vai fazer com que seu caminho Fique mais brilhante Caso seja um lugar muito escuro Vai ser muito útil também Vamos pegar aqui o camaleão Que vai fazer com que você Fique como se fosse itens do cenário Isso é muito interessante Quando caras invadem o seu mundo Você pode se disfarçar Para que eles não ache esse personagem Arma invisível para mim Não faz muita diferença E nem a reparação Porque a gente pode usar Aqueles pozinhos de reparação básico Lembrando que todas essas magias Vêm de Olassail Temos aqui então Um báculo de marfim de Olassail Que é como se fosse uma espécie De Catalyst Para você estar soltando suas magias Tem que ter 3 em Força 2 em Inteligência Ele escala em Força Ele escala na C Em Inteligência Compre em caso vocês queiram Por um tempo muito tempo Eu estava trocado Dentro do cristal De minha casa Eu fui levado E banhado Para um plano de distorsão Foi lá Mas você veio para minha rescata Muito depois de ter Relinquido toda a esperança Eu era tão gleeful So was eu My faith reneweth The sorceries of Olassail Difer from the magic of thine age It is difficult to explain Olassail's sorceries Are What doth one say They're somewhat Of an approximation Thine sorceries Are more straight forward Negating all but thyself Lest thou not find Some fascination In these discrepancies Já serviu de grande ajuda, pessoal, vou voltar onde eu tava antes, no Jump Cut Maroto, e já vejo vocês. Bom pessoal, voltamos aqui, próximo de onde estava localizado aquele golem de cristal que foi morto e libertou a princesa Dusk of Lesserly. Você já pode enxergar que vai ter um item lá logo depois. Pode ser que esse item não apareça, tá pessoal? Para ele aparecer, vocês precisam ter falado com a Dusk of Lesserly, quando vocês acessam aquela sign, dá ela como eu mostrei agora há pouco, e voltar pra cá. Se não tiver esse item aqui, vocês relarguem o jogo que ele vai estar aqui, tá certo? Então é o set que ela utiliza. O mais interessante aqui é a coroa dela, tá? Ela vai fazer com que os seus ataques mágicos, né, com magias, obviamente, sejam aumentados, só que a sua defesa mágica, a sua defesa do seu personagem contra magias vai ser diminuída. Ou seja, seu ataque mágico aumenta, mas a sua defesa mágica diminui, beleza? Então, vejam aí se é de utilidade ou não. É um set bem fraco as defesas elementares e física dele, mas é mais voltado então para aumentar os poderes mágicos. Volto já! Voltamos aqui, pessoal, então, próxima da Senhora Dusk of Lesserly. Só para um adendo aqui, pessoal, aquela magia que vai deixar seu corpo invisível vai ser muito interessante, principalmente para uns arqueiros aí que vocês irão encontrar no futuro, que estarão fazendo um inferno na vida do seu personagem, tá? Mas vocês vão conhecer bem mais para frente do jogo ainda, tá certo? Outra coisa é que essa magia, tá, pessoal, quando você tá um pouco longe do inimigo, ele não vai te ver, só que se tu começa a chegar muito perto, ele já percebe, né? Porque basicamente tu não vai ficar totalmente visível, tu vai ficar meio que cinza, diga-se de passagem, como se fosse um daqueles NPCs que vocês encontram na floresta, que vocês vão lá e farmam e tal. É bem semelhante a ele, não é totalmente invisível. Então, até você se aproximar dele é uma boa, mas depois que você chegou perto, aí você vai ter que ter uma ideia para finalmente o atacar e o finalizar o quanto antes melhor. Eu estarei, então, tendo acesso aqui a uma porta da qual a gente já explorou, mas só abrir aqui para vocês. Vocês vão ter que ter aquela chave que nós pegamos depois do boss da borboleta, ou vocês deverão ter a Master Key que já dá para abrir tranquilão, tá certo? Então vocês veem aqui que é a sala de luta onde estava o Sr. Ravel, do qual nós já matamos, por isso não vai ter ninguém aí agora. Creio que eu tenha completado o que tinha para fazer no vídeo de hoje, que basicamente era libertar a Dusk, falar com a Dusk, comprar o que ela tinha de importante, pegar o set dela que é como se fosse escondido, e no mais era isso realmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de avaliá-lo com um gostei favorito, se o mesmo foi útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser acompanhar mais vídeos, e deixem nos comentários o feedback, o que você achou desse vídeo, se ficou bem bolado. Lembrando que essa hora aqui, pessoal, eu já explorei, tá? Se vocês seguirem aqui para baixo, vai dar próximo àquele Black Knight que porta um Halberd. E se vocês forem para cima, vocês irem encontrar aqui nessa montanhinha um set, o Letter, do qual eu já mostrei inclusive, e lá em cima vocês vão estar então em Dark Root Guard, beleza? Se dario falando, valeu, até mais, e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus